Qual a visão que você tem de si mesmo? Como você tem se definido até então? Como você se descreve de um modo sincero e realista para você mesmo? Talvez você possa me responder com afirmação do tipo Eu sou isso aqui, eu sou inseguro, eu sou tímido, eu sou ansioso Eu sou, eu sou, eu sou Então eu te pergunto, você tem certeza disso? Você realmente é isso? Você é assim em todos os momentos, 24 horas por dia? Ou seja, você é inseguro em todas as ocasiões, em todas as situações do seu dia? Você é inseguro até mesmo quando você está em um momento de descontração com seus amigos Ou sua família? Ou brincando com seu animal de estimação? Provavelmente sua resposta será não Você só adquire essas definições em determinadas situações ou ocasiões Você não é assim a todo momento Essa verdade emitida pelo eu sou é relativa? Porém, ao afirmarmos para nós mesmos eu sou Estamos assumindo uma verdade que o subconsciente vai interpretar como uma verdade absoluta Algo praticamente impossível de ser mudado Eu sou assim e pronto É óbvio que em todas as situações que surgirão O subconsciente vai adotar a postura do eu sou E essa postura é adquirida para que sejam convenientes com as situações a serem vivenciadas em sua vida Como por exemplo, eu costumava alegar eu sou uma pessoa insegura e tímida Quando surgem situações que me exijam uma postura segura, confiante e desinibida Não conseguirei agir de tal forma Pois em meu subconsciente existe uma limitação, um bloqueio Pois eu sou tímido e também sou inseguro Assumir uma postura diferente à da minha crença é impossível Tendo em vista que estarei me contradizendo, negando para mim mesmo a verdade absoluta O eu sou pode nos expandir e também pode nos limitar Tudo depende do adjetivo que eu vou citar para você a seguir Porém, vale ressaltar que palavras desconectadas de seus reais sentimentos nada valem O subconsciente recebe a emoção e não a palavra em si Ou seja, de nada adianta eu afirmar eu sou uma pessoa confiante Sendo que na verdade eu não me sinto assim O sentimento emitido com essa afirmação é equivalente ao oposto É um sentimento de insegurança Talvez um pensamento positivo de que a minha afirmação seja uma mentira Então, ao afirmarmos eu sou, devemos sentir a energia daquilo que estamos afirmando Devemos nos sentir daquela forma Ao dizer para você mesmo eu sou confiante Você deve se sentir uma pessoa confiante Agindo com total confiança em todas ou em determinadas situações Tudo depende do seu real sentimento Para mudar uma crença, mude a maneira como você se vê e sente E elimine o negativismo e palavras negativas sobre você mesmo Confronte suas verdades Essas verdades já são assumidas pelo seu subconsciente Comece a enxergar elas como verdades relativas Veja o seu melhor e aos poucos você se sentirá vivenciando o melhor Você é tudo o que determina ser O eu sou são duas palavras que tem o poder de mudar completamente a sua vida Eu sou é a declaração de comando mais poderosa que existe Isso libera para quem você deseja se tornar Porque é o poder de Deus sendo falado em você E ele pode ser usado para fortalecer ou enfraquecer você Portanto tenha cuidado com o que você anexa ao final dessa declaração Ele vai se manifestar em sua realidade Na verdade você já está falando isso em sua vida Quando você diz eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou sobrecarregado Você está basicamente dizendo eu sou Quando você diz eu sou ousado, eu sou capaz, eu sou abençoado e altamente favorecido Você também está dizendo eu sou Na bíblia o eu sou é a tradução inglesa de um texto hebraico Sou o que sou Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém me é o pai senão por mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Eu sou o pão da vida Eu sou a luz desse mundo Eu sou a ressurreição da vida Sou o que sou E você pode dizer a mesma coisa como sua fonte de energia Eu sou Eu sou beleza Eu sou poderoso Eu sou bondoso, agradecido Eu sou Deus em forma humana Eu sou sábio, energia divina e consciência Eu sou ilimitado Harmonia, eu sou Eu sou paz para minha família Eu sou rico, determinado, bem sucedido Confiante, íntegro e livre Eu sou um com Deus Eu sou iluminado, talentoso, responsável Digno de uma luz para aqueles que precisam ver Eu estou bem Eu sou quem eu digo que eu sou Você tem o poder de declarar, decretar, proclamar e receber os dons de sua própria língua Ninguém mais pode dizer eu sou para você Ninguém mais pode falar essas palavras sobre você mesmo Ninguém pode libertá-lo além de você Essas palavras são para você E somente para você declarar o que vai fazer em sua própria vida Você é o único que tem o poder e a autoridade para falar tais palavras para sua própria criação consciente Este é um fato de sua existência A razão pela qual você se tornou quem você é hoje É que você aceitou o que o seu ambiente dizia que você era O que era possível para você O que era possível para acontecer na sua vida Você comprou a influência de seu entorno As limitações de suas experiências Como muitos de nós Até aprendermos a nos autoproclamar usando o poder do eu sou Eu sou neutraliza o medo e a dúvida e coloca você em posição Comande-se agora Quem pode parar o homem ou uma mulher que se proclama no seu poder? Absolutamente ninguém Eu sou permite que você se torne o que você escolhe conscientemente Eu sou proclama a presença do seu ser divino O ser divino criador dentro de você Quando falado em convicção emocional Você condiciona a sua mente subconsciente A acreditar no que você é Este é o antecessor de todas as grandes coisas que virão para você Este é o grande segredo para transceder todas as concepções atuais de si mesmo Este é o seu super poder Saiba disso Diga isso Agora entre em seu próprio poder Eu sou o que eu sou É uma tradução inglesa comum de uma frase hebraica Eu sou quem eu sou E isso vai se traduzir em quem eu escolho me tornar Eu sou o que eu sou Eu serei o que eu serei Eu crio o que eu quero criar Ou eu crio o que eu sempre quis criar Eu sou o existente Eu sou é a primeira de três respostas dadas a Moisés Quando ele perguntava pelo nome de Deus no livro do Êxodo É a primeira pessoa do singular Da forma imperfeita de ser E devido às peculiaridades da gramática hebraica Significou simplesmente eu sou Eu era e eu vou ser O significado dessa frase mais longa Pode ser visto como uma promessa Eu estarei com você Ou como uma afirmação de incomparabilidade Eu sou sem igual O hebraico bíblico não faz distinção entre os tempos gramaticais Em vez disso Ele tem um sistema espectual No qual o imperfeito detona Qualquer ação que ainda não foi construída De acordo com a bíblia hebraica Moisés pergunta o que ele deve dizer Que deuses o enviaram a eles E ele responde Eu sou quem eu sou Diga isso ao povo de Israel Eu sou me enviou a você Depois há uma série de perguntas Provavelmente sem resposta Incluindo quem é que não sabe o nome de Deus Muito obrigado por assistir esse vídeo Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto Acredite no Eu Sou Um abraço E até a próxima E até a próxima Amém.